Infelizmente, né gente, nessa madrugada, como tem gente ruim nesse mundo. Incendiaram redes de pesca na Praia da Armação, no sul da ilha. Essas redes valem uma fortuna. Esse vídeo aqui foi feito pelos pescadores e enviados pra gente, né, pra nossa produção. E nós estamos mostrando porque ainda os responsáveis não foram apontados. As redes estavam esticadas ali na campana, né, e seriam, claro, usadas na pesca da taim. Esse ano, em maio, tá chegando, dois meses e meio, pouco mais do que isso. Juntas, elas têm quase 10 quilômetros de extensão. E de acordo com os mesmos pescadores, o prejuízo é de milhares de reais. Sabe quanto? 130 mil reais de prejuízo aos pescadores da nossa Armação do Pantano do Sul. É difícil de acreditar e nós aqui cobramos as autoridades pra que os responsáveis sejam encontrados e punidos com a força da lei.